Voltamos! E agora preste atenção nesse recado da Unip que eu tenho pra você. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que é que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. A moral é contigo. Obrigado, Marcinha. Deixa eu fazer um registro aqui, Marcelo Azman. Você sabe que o programa da comunidade tem a característica de não ser aquele programa de TV frio, né? Que não interage com o telespectador. Que às vezes o apresentador parece mais um boneco falante do que uma pessoa que tem sentimentos e essas coisas todas. E é por isso que o programa agora acaba tendo muita audiência, chegando nas casas, sempre com a simpatia e com o calor humano da população de Manaus que nos assiste pelo SBT Canal 10. Por isso, eu quero registrar que hoje, Marcinha, nós estamos sob a direção de uma mulher. Hoje é Ingrid Formoso que dirige o programa agora. Não estamos ouvindo a voz grossa, grave do diretor Ivan Nascimento, mas sim da Ingrid Formoso que está aqui fazendo todo esse trabalho de bastidores no programa da comunidade. Hoje é contigo, Ingrid. Manda ver daí que a gente manda ver desse outro lado aqui para as comunidades que nos assistem. Eu vou mandar um beijo, beijinho, coração explode para ela e dizer que Ingrid se escreve com Y-N-G-R-Y de novo. D-I-E-R. Porque é o nome artístico da nossa formosão. É contigo, Amaral. D-I-E-R? Ingrid-E? Ingrid-E. É isso mesmo. O negócio caprichou. Caprichou na grafia, né? Então, olha, deixa eu também registrar aqui para a dona... Ele está só na pressão, né? A dona Cristina, por favor, não registre falta. Não registre falta para o diretor Ivan Nascimento, porque ele permanece aqui trabalhando também nos bastidores, mas não especificamente na direção. Ele está hoje atendendo você que liga e participa do programa da comunidade. Você que vai ligar, principalmente os fãs da Ingrid Formoso, que sempre são atendidos com aquela voz, né? Tão calma, tão educada. Hoje vão ser recebidos pelo diretor Ivan Nascimento para participar ao vivo com a gente. Aliás, tem telespectador na linha do programa da comunidade? Ivan Nascimento? Tem? Vamos atender então. 11 horas, 21 minutos. Ligação que vem do Lírio do Vale. É sempre bom começar assim o programa agora. Alô, bom dia! Oi, bom dia, Amaral. Com quem eu falo? Está falando com a Roseli, aqui do bairro do Lírio do Vale 1. Seja muito bem-vinda ao programa agora. Gostaria de saber qual o motivo da sua ligação. É, olha, o motivo da minha ligação é que eu estou fazendo um apelo aí para vocês, porque sobre esses ônibus aqui do bairro, olha, 216. Está difícil, né? Eu já fiquei umas vezes. É, está muito difícil. Quando era São Pedro, ainda estava... Aqui e ali estava quebrando, mas dava um jeito. Mas agora, depois que mudou para a Via Verde, ficou pior, Amaral. Mesmo? Olha, ontem eu passei uma hora e trinta minutos ali dentro daquele TV da Ponta Negra esperando esse bendito ônibus. Caramba! Aí só tem três agora, eram quatro. Depois que os alunos entraram de férias, todos tiraram um. Só tem três. Uma hora e meia de espera, Roseli? Uma hora e trinta minutos. O pessoal vai tudo subindo para pegar ou lá na feira ou lá para o Lírio do Vale 2, para pegar para lá, porque nós estamos aqui um pouco esquecidos. Não tem representante do bairro, não tem ninguém. Então, por isso que eu estou ligando aí para ver se vocês fazem um apelo aí para a gente. É uma força aí. É o 216, então, que está faltando. Eram quatro, agora só tem três e pelo visto só tem dois, né? Porque para demorar esse tempo todo, não faz sentido ter três ônibus fazendo essa rota. Verdade. Muito bem. Roseli, obrigado pela sua ligação. Um abraço a você e toda a sua família aí no Lírio do Vale, nos assistindo em mais uma edição do programa agora. Está aí, Márcia. Participação do telespectador reivindicando melhoria no transporte coletivo. Atenção, SMTU, Sinetran, que são os dois responsáveis pelo transporte coletivo, mas ainda a SMTU, que tem a função de cobrar o Sinetran com relação a essas linhas. Tem falha na 216, que atende prioritariamente o Lírio do Vale 1. O pessoal está tendo que caminhar lá para a feira do Lírio do Vale, para poder ter acesso a outras linhas que estão ali circulando, porque não tem ônibus suficiente. Aí você imagina, Márcia, o cidadão acorda num dia como hoje, chuvoso, vai procurar o ônibus. Não tem. Ele tem que caminhar na chuva, até uma parada para ter uma oferta de linhas a mais, porque o coletivo não passa. É realmente difícil. Não é difícil e é revoltante, Amaral. A gente sabe que já é complicada a vida dessas pessoas, que tem que ralar ali todos os dias, no calor. O transporte coletivo demora um pouco. Então a gente pede que, por favor, tome providências com relação a isso, o Sinetran, a SMTU, fiscalizando esses ônibus, fiscalizando o horário que eles passam, fiscalizando o horário que eles chegam aí na garagem, porque tem que ser desse jeito para poder a gente atender o cidadão. Tem mais telespectador na linha do programa da comunidade, Amaral. Muito bem, vamos atender a ligação que vem do Cidade de Deus. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem eu falo? É, não posso nem me identificar. Muito bem. A senhora fala do Cidade de Deus de qual rua? É da Rua Santos. Rua Santos ou Campos? Rua Santos. Campos. Muito bem. Qual o motivo da sua ligação? Amaral é uma Kombi que está parada bem na entrada da Rua Santos, aqui na Cidade de Deus, e ela está nos causando transtorno. Certo. Está servindo para o ladrão se esconder atrás quando a gente passar e ele pular, atacar. É uma Kombi que está parada no início da rua? É. Já faz tempo. É uma sucata. Quanto tempo está parada aí? Não, ela não é sucata. Não é? Ela é de um fio, que ele guarda a fruta dele. Certo. E o que está prejudicando vocês? É a entrada, que vem o centro cúrpulo para lá, e está muito estreita a entrada, e está servindo de esconderijo, porque atrás dela, do lado dela, os ladrões se escondem lá. Ah, muito bem. Agora eu entendi o que está acontecendo. É na Rua Santos, então, esse problema, não é? Ok. Muito obrigado pela sua ligação. Não precisa realmente se identificar, até para não ter nenhum problema aí com a vizinhança. Mas se o vizinho que está assistindo a gente já tem essa informação, ô, vizinho, o carro não pode ficar ali na rua por muito tempo. Não pode deixar. A rua não é o estacionamento privado. É de todos. Então, é por isso que não pode ficar ali por muito tempo. Então, faça a gentileza, acomode o seu veículo, a sua Kombi, em um local seguro, dentro do seu terreno, porque, dessa maneira, o senhor vai estar beneficiando diretamente os moradores que estão sendo prejudicados pela entrada da rua. Aí a gente já começa a traçar aqui um diagnóstico, né, Márcio? Pelo que fala a telespectadora. Se a rua está estreita porque tem uma Kombi, sinal de que a rua não anda nada bem, né? Deve ter problema de infraestrutura. Além disso, tem a questão da segurança. Deve ser uma rua escura, porque os bandidos estão se escondendo atrás da Kombi. Então, é sinal de que também não tem iluminação pública. E aí a gente chama a atenção de todos os órgãos responsáveis da Prefeitura de Manaus pela iluminação pública e também por esse tipo de estacionamento para fazer a retirada desse veículo o quanto antes. Se o proprietário que está nos assistindo não tiver interesse em fazer, é claro. Marcelo Asmar, vamos falar de comunidade. Vamos falar de comunidade, Amaral, ainda tratando sobre esse assunto de segurança no trânsito, falando aí sobre esses cuidados que os pedestres devem ter. A gente vai trazer agora uma denúncia. A falta de faixa de pedestre no conjunto Manoa. Os moradores do conjunto têm denunciado isso, estão denunciando isso, porque tem sido um perigo atravessar a rua. E a gente sabe que a faixa de pedestres dá um socorro para quando o cidadão quer cruzar ali a rua de um lado para o outro. E é essa a notícia que a gente vai ver agora. Coloca na tela. Enquanto em algumas avenidas da cidade sobram faixas de pedestres, na estrada do Manoa faltam. Aí tem que ter paciência ou então dar aquela corridinha. Como é que a senhora faz geralmente para atravessar para ser mais rápido? Tem que esperar, chicar o braço, se não tomar cuidado, leva o braço. Dá até meio de ser atropelado aqui. Tem muitos que param, mas tem muitos que não param, né? É, tem que correr. É horrível, mano. Aqui é muito perigoso. Segundo os moradores, atravessar aqui realmente é um desafio. Isso porque nos últimos seis meses as faixas de pedestres na rua inteira apagaram com o tempo. Ali, por exemplo, existia uma. No trecho, apenas restos da tinta. Todos os dias, Priscila e os filhos precisam passar pela avenida Francisco Queiroz. E pela força do hábito, mesmo sem faixa, atravessam com cuidado, com medo de serem atropelados. De vez em quando alguém é batido aqui, de vez em quando acontece algum tipo de acidente, por causa que não tem essa faixa de pedestres. Os motoristas não têm a responsabilidade de parar para a gente. A gente fica esperando um tempão, a boa vontade deles, ou um espaço entre eles para poder atravessar correndo, né? Então, eles não têm a responsabilidade e o respeito que a gente merece. A gente não está no carro, mas também tem direito ao respeito, né? Outra reclamação é a falta de calçadas. Nos dois lados da via, elas são obstruídas por veículos estacionados de forma irregular. Nós não temos espaço, né? Nós não temos calçada adequada para a gente, com o pedestre, transitar. E os carros ainda estacionam nas calçadas. Enquanto nada é feito, moradores do Manoa desafiam o perigo de atravessar sem sinalização. E não é só esse o problema, não. A gente está vendo aqui essas imagens, né, Amara? A gente está verificando que não são só carros que tem nas calçadas, não. O autônomo está lá com a sua banquinha em cima da calçada. E se eu não me engano, viu, Cris? Eu vou pedir para você tentar verificar essa imagem para mim. Sobre a passagem da Priscila Gama, está coberto com imagem, tem uma banca no meio da rua, do final da calçada já na rua. Então, isso tudo atrapalha ali o tráfego do pedestre. É importante a gente dizer que quando a gente olha aqui, a gente vê ali banquinha que está no meio da rua, já está no pedaço da rua, no final da calçada. Como se não bastasse colocar a banca na calçada, agora coloca também na rua. Gente, olha só. As regras de trânsito, quando vai lá o agente para multar um carro que está em cima da calçada, para multar um carro que está com estacionamento irregular, essas multas não são perseguidoras, não. Não é para trazer prejuízo para o condutor do veículo. Essas multas é para garantir que todos que usam o trânsito tenham segurança, tenham trafegabilidade, ou seja, acesso nas ruas, acesso para atravessar e acesso para caminhar. E segurança acima de tudo, que ninguém tem que ser atropelado porque está tentando atravessar uma rua. Então, é importante que essas leis de trânsito sejam obedecidas. As leis, Amaral, existem as leis para quem está aí do outro lado, existem para isso, para organizar o trânsito, para trazer trafegabilidade para os pedestres, trafegabilidade para os veículos e segurança para os dois, para ambos. Porque não dá para ficar trafegando com ruas que não têm sinalização, ninguém obedece à legislação e acaba trazendo esse prejuízo todo, né, Amaral? Marcia Lasmas esteve pior. A questão, para você ter ideia, essas imagens que a gente está mostrando aqui já é de um cenário melhorado. Esteve pior. Acredite, meu amigo. Essa principal avenida do Manor, que se transformou nos últimos 10 anos em uma intensa área de comércio, e isso é bom para a população que mora ali no Manor, isso é excelente, porque tem comércio, tem dinheiro circulando, tem emprego, tem gente se dando bem, honestamente, trabalhando. Só que daí existem as necessidades de infraestrutura. Sabe por quê, Marcia? Porque onde tem supermercado, onde tem loja, onde tem material de construção, também tem um trânsito intenso, além, é claro, desse que a gente observa, de carros de passeio, de ônibus, tem um trânsito intenso de caminhões, que naturalmente vão acessar essa área para fazer o reabastecimento dos estoques, dos supermercados, das distribuidoras, de todo o comércio. Então é necessário uma infraestrutura melhor. E é por isso que já vem sendo realizada, nessa área aqui, uma intensa obra de drenagem profunda de asfaltamento. Estava pior. Eu estive nessa avenida, antes do início dessas obras de recapiamento, Marcia, era um absurdo a quantidade de buraco. E aí você imagina os acidentes. Todo dia tinham dois, três acidentes. O comerciante que me assiste aí no Manor sabe muito bem do que eu estou falando. Porque aí o motorista meio desavisado, olhava ali para a fachada para ver, muitas vezes, uma faixa de promoção, tentava desviar de um buraco e dava de frente com o veículo que vinha no sentido contrário. Agora é importante. Isso aqui faz parte da denúncia que a comunidade fez. Enquanto a obra não se conclui, é isso que precisa ser acertado com a SMTU, não. Com o Manaus Trans e a Secretaria de Infraestrutura do município. O que é que precisa ficar acertado? É que está em obras, precisa sinalizar. Não dá para ter uma área que sofre a intervenção viária de obras de complexidade sem nenhuma placa de sinalização. Ou melhor, Marcelo Asmar, sem um agente de trânsito. Sabe por quê? Porque só vai dar para pintar a faixa de pedestre depois que o recapiamento for concluído. Só vai dar para colocar a sinalização horizontal depois que o asfaltamento for terminado. É claro, ninguém quer gastar dinheiro público de qualquer maneira colocando uma faixa que vai ser coberta daqui a pouco. Então, se está em obra, coloca agente de trânsito para trabalhar. Às vezes eu observo agente de trânsito embaixo de um sinal, onde tem uma faixa de pedestre, onde a travessia tem um sinal sonoro e ele está lá. Né? Numa boa. É óbvio que ali não faz sentido ter um agente de trânsito. Agora a gente olha para a Avenida Francisco Queiroz ali no Manoa e sabe e entende pela própria imagem que a gente vê aqui, que está tranquilo. Essa imagem foi feita num horário tranquilo, viu? Está tranquilo. Vê a necessidade de agente de trânsito. Agora uma outra questão, e essa também é tão importante quanto as medidas para o trânsito. E dizem respeito às calçadas. Mas não se pode permitir o comércio ambulante na calçada. A calçada é lugar do pedestre, é lugar do cadeirante, é lugar para as pessoas se locomoverem. Mas não tem jeito, né? As calçadas ficam completamente tomadas e isso aqui é resultado da falta de fiscalização. Aí quando vai resolver fiscalizar, e essa aqui é uma crítica que eu faço ao INCLURB, a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento, quando vai resolver fiscalizar? É muito tarde, porque já tem gente demais, as pessoas já estão trabalhando há um, dois anos e vão ter um prejuízo enorme. Vai se ter um prejuízo social, psicológico, um impacto social muito grande naquela área. Tem que fiscalizar antes. Só que aqui é necessária uma medida. E uma medida emergencial para disciplinar o trânsito. Tem que colocar agente de trânsito, tem que colocar placa dizendo que tem obra. Tem que sinalizar, tem que colocar redutor de velocidade. Tem que fazer isso, enquanto as obras estiverem sendo executadas nessa área. No entanto, aproveita que está em obra e já começa a fazer um cadastro dos ambulantes para fazer a retirada. A retirada pacífica, numa boa, restabelecendo um novo local, um novo perímetro e liberando as calçadas para quem é de direito, o pedestre e o cadeirante. Márcia. Mara, eu vou rapidinho aqui ler a nota que a gente, como você já informou aí, né? Tem que esperar que se acabe aí essa drenagem para poder colocar essas faixas aí no lugar, né? Então a gente espera que isso seja feito aí o mais rápido possível para poder trazer a organização melhor ainda, a organização que a gente já está vendo aí uma melhora lá na Francisco Queiroz, mas a gente espera que a coisa melhore mais ainda. E a previsão é de pelo menos 30 dias aí que esse prazo de drenagem da rua, o asfaltamento da rua, seja finalizado para poder se colocar a sinalização horizontal. Amaral. Vamos em frente ainda nesta edição. O programa agora faz um balanço da chuva. Chuva intensa durante a madrugada que prejudicou muita gente. Nossos repórteres e a nossa equipe de produção fez uma apuração e recebeu vídeos como este. Essa é a rua Aboari, no Jorge Teixeira, na terceira etapa, completamente tomada pela água. Essa água não vem de qualquer lugar, é do Igarapé do Mindu, que no Jorge Teixeira continua alagando e prejudicando muita gente. Na sequência das imagens, a gente vai para a zona norte, tem imagens que chegam do Santa Etelvina. Coloca na tela aí, diretor. Rua Cajuí, Santa Etelvina. Olha a situação. Também tem Igarapé nas proximidades, é o Igarapé do Passarinho, que quando transborda, causa todo esse prejuízo. Agora, olha esse registro aqui. Amanhecendo no Santa Etelvina, na rua Cajuí, não é brincadeira não, viu? Olha só a rede de postes também ali que o Cristiano mostrou para a gente. Daqui a pouco nós vamos falar em detalhes. Posteamento todo veio abaixo. Basta um poste vir abaixo e ele sai puxando toda a rede. Imagine só, esse perímetro todo desse alimentador, as famílias estão sem energia elétrica. Não bastasse o prejuízo da chuva, ainda estão sem energia elétrica. A gente segue. Coloca aí, Cristiano, Rua Olavo Bilac, na Cidade Nova, ainda na zona norte de Manaus. O telespectador também enviou o vídeo. Olha a situação da Rua Olavo Bilac também completamente tomada pela água durante a madrugada. A gente agradece ao telespectador que sempre interage com a gente pelo nosso número do WhatsApp e envia para a gente. Isso aqui é a visão do telespectador. É o que ele enxerga no momento em que acorda de madrugada, surpreendido pelo alagamento na zona norte de Manaus, de onde foram registradas as maiores quantidades de ocorrência. São 11 horas e 37 minutos. Tudo isso você acompanha ainda em detalhes nesta edição do Agora Por Enquanto. Marcia Lasmar está chegando. É dica especial que você acompanha na tela. Eu sempre estou aqui falando de Makeup Hair, mas hoje eu não vou falar. Eu vou comprovar. Dá uma olhada. Eu sempre tive muito problema com queda de cabelo. Na minha casa era cabelo por toda parte. Até que um dia eu fui numa farmácia e uma representante do Makeup Hair me apresentou o produto. Depois que eu comecei a tomar, o meu cabelo mudou. Ele ficou com muito mais brilho, mais volume. E o mais importante, ele parou de cair. Eu estou amando. Viu só? E Makeup Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar em Makeup Hair. Com apenas uma cápsula ao dia de Makeup Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. E você vai notar a diferença em pouco tempo. E Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais das drogarias Angélica e Farmaben. E se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Amaral, é contigo. Muito bem, você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. São 11 horas e 39 minutos. Este é o Agora, o programa da sua comunidade ao vivo, dos estúdios da TV em Tempo. Para você que nos acompanha na capital e também na região metropolitana, você que está no careiro da várzea, obrigado pela audiência. Você que está em Autazes e recebe o sinal da TV em Tempo, obrigado por nos receber aí na sua casa em mais uma edição do programa. Você que está em Manaquiri, aliás, Manaquiri também amanheceu chuvosa hoje. Obrigado pela audiência, o pessoal está preparando aquele almoço bacana. Sempre tem uma caldeirada em dia chuvoso, que é para esquentar e rebater a frieza. É assim que faz o caboclo. Obrigado também a você de Iranduba. Alô, Parintins, Tefé e Coari, hein, Parintins. Nós somos o Canal 22, Tefé, Canal 28, Coari, Canal 25. Já já depois do intervalo tem informações de Presidente Figueiredo. Os detalhes sobre a prisão do professor, que é suspeito de vários estupros em Presidente Figueiredo. Ele foi preso, finalmente preso. E os detalhes você acompanha já já depois do intervalo na tela do Agora. 11 horas e 40 minutos. Obrigado pela audiência. Até já.